A professora não tem o ritmo, eu preciso cantar, mas eu me perco na hora que eu estou cantando, eu acabo atravessando. E um dos grandes segredos que eu sempre falo para as pessoas que tem problema de ritmo, toca um instrumento de percussão e de repente um instrumento simples, pandeiro por exemplo. Compra um pandeirinho que custa lá 50 pila mais ou menos e você começa a tocar aquele pandeiro, as músicas que você gosta em casa e tal. Daqui a pouco isso vai te auxiliando na pulsação, porque o ritmo nosso já está no coração. Você pode colocar a mão no seu coração e você tem uma pulsação ali, aí está o seu ritmo. A outra coisa que eu sugiro para as pessoas que têm dificuldade com o ritmo é dançar, porque a dança é no ritmo, você tem que dançar no ritmo e automaticamente você vai aperfeiçoando o seu ritmo, porque você dança, porque você toca um instrumento de percussão e isso vai auxiliar para que você melhore o seu ritmo e daqui a pouco você nem está percebendo mais que está atravessando na hora de cantar, porque você fez uma prática que levou você a uma perfeição em relação ao ritmo. E aí